Oi pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Elisandra, eu sou professora Elisandra de Física e eu estou aqui para mostrar para vocês a exposição dos trabalhos que foram desenvolvidos para essa Feira de Ciências pelos estudantes do oitavo ano do ensino fundamental e do nono ano do ensino fundamental. Então, a gente tem como orientadores a professora Anathalia Kutyansky no oitavo ano e no nono ano a gente tem um grupo grande de possíveis orientadores que são de áreas diversas, porque eles deixam de fazer no nono ano só ciências para fazer física, química e biologia. Então, nesse grupo nós podemos contar com a professora em química, com a professora Juliana Barcelos, em física, eu, o professor Ricardo e a professora Maria Beatriz, em biologia, a professora Maria Cristina Ferreira e a professora Tatiana Docilli. Esse é o nosso grupo de professores que participou do evento. Tem muitos trabalhos sob orientação da professora Tatiana Docilli e da professora Maria Cristina Ferreira. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. No momento do compartilhamento, eu vou ter, assim, a exibição aqui de algumas coisas até eu colocar no modo apresentação, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui... Eu vou sair da tela também, eu vou deixar todo o espaço para apresentação dos trabalhos. Eu vou deixar todo o espaço para apresentação dos trabalhos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Papel social Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas como ocorre? Destilação Térmico A destilação Térmico Legenda Adriana Zanotto 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 E é importante Como muitas pessoas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Sede Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto